Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí do episódio 5 de Kimetsu no Yaiba A segunda temporada com o arco aí do distrito do entretenimento É isso mesmo, será lançado amanhã aí no dia 2 de janeiro Eu já tenho a sinopse e irei passar aqui para todos vocês Mas para vocês entenderem melhor galera, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo Desde já, deixa seu like e se inscreva aqui no canal do Bucky Nessa Tropanet que cresce aí galera, a cada dia mais É sério galera, não saia do vídeo sem se inscrever e ativar o sininho Para o Youtube estar notificando a vocês quando sair um vídeo aqui no canal Galera, o Youtube eu não sei que bug que dá Que se você não ativar o sininho, ele não vai estar avisando aí Quando eu lançar aqui um vídeo no canal Principalmente aí assuntos de Kimetsu no Yaiba Que eu sempre trago aí toda semana novidades sobre esse anime maravilhoso A meta de likes para esse vídeo galera é de 1000 likes e 10 mil visualizações Conto com a ajuda galera de todos vocês E vai comentando aí galera para eu mandar salve aí nos próximos vídeos A meta de comentários é de 50 comentários Eu sei aí que vocês vão estar fazendo eu bater essa meta Em falar em meta galera, quando eu bater 30 mil inscritos Eu vou fazer uma divulgação em massa aqui de todas as pessoas que tem um canal no Youtube Independente do conteúdo, independente dos inscritos É só você aí se inscrever, ativar o sininho e acompanhar os vídeos aqui do canal Que eu vou avisar aqui em um dos meus vídeos sobre a divulgação Então você se inscreva, ativa o sininho e fique atento a partir de hoje Em todos os vídeos aqui do canal Eu vou divulgar você independente dos seus inscritos E também independente galera do seu conteúdo Para a gente aí uma família otaku está aí se ajudando cada dia mais Na descrição eu vou deixar aí meu Instagram Que é arroba canal do Bucky, tudo junto Quando eu sair um vídeo no canal eu posto galera lá no Instagram Então todo mundo seguindo lá no Instagram E se você quer entrar no grupo do WhatsApp aqui no canal do Bucky É só entrar nos meus vídeos aí mais antigos Olha os vídeos que tem mais visualização aí galera Que são os vídeos que tem um link direto para o meu grupo do WhatsApp Nesse vídeo eu não vou colocar o link direto Mas nos meus vídeos antigos vai estar lá Beleza então? Falando todas essas coisas Bora começar Bom galera o episódio 5 aí de Kimetsu no Yaiba A segunda temporada vai ser algo tremendo Porque o que acontece aqui na sinopse Resumindo a sinopse para vocês Como vimos no episódio 4, no final do episódio 4 Vai começar a luta aí de Tanjiro vs Adak Na verdade aí já começou essa luta Com a lua superior aí de nível 6 Aí onde está Tenguzui? Tenguzui galera ele vai estar achando aí Zenitsu e suas esposas É isso mesmo Lembrando aí que a esposa do Zenitsu elas foram sequestradas Assim como foi aí Zenitsu no episódio 3 Então enquanto Tanjiro aí está lutando com a lua superior de nível 6 Adak No caso aí tem Tenguzui está resgatando as suas esposas e também aí Zenitsu E no caso aí nesse meio tempo Inosuke aparece para ajudar aí Tanjiro Então vai ser depois de algum tempo Vai ser uma luta de Tanjiro e Inosuke contra a lua superior de nível 6 Que vai ser algo galera tremendo Vai ser algo assim sem explicação Quem já viu no mangá já sabe o que está aí por esperar E como eu disse a vocês galera esses episódios aí do 5 do episódio 5 até o episódio 11 Que é o último episódio do arco do descido do entretenimento Só vai ser luta Só vai ser batalhas Serão aí 7 episódios seguidos de luta aí Toda semana vamos ter luta, luta, luta em Kimetsu no Yaiba É um arco assim bastante envolvente Que tem bastante luta e pouca conversa Como vimos aí foi 4 episódios para começar aí a boys fight Digamos assim a boys fight da lua superior Então assim do episódio 5 ao episódio 11 7 episódios são lutas seguidas atrás de lutas Porque assim eu não vou dar spoiler de quais serão os confrontos Terá mais de um confronto No caso vai ter Tanjiro vs Dark Depois vai ter Tanjiro e Inosuke vs Dark Então assim vai ser algo que a gente está por esperar E será aí galera tremendo Na descrição galera eu quero que vocês deixem a sua expectativa Para esse episódio 5 que vai ser lançado agora No dia 2 de janeiro E galera lembrando que meio dia sai na Crunchyroll e na Funimation Em português, legendado em português Meio dia e 45 sai no Better Anime E no Homura Anime sai a 1 da tarde O Homura Anime e o Better Anime são aplicativos aí Que tem gratuito para Android Beleza então galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje A informação do vídeo de hoje foi essa O vídeo de hoje foi esse Espero que todos vocês aí tenham gostado E como todos vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau tchau